Os Doramas mais aguardados de 2025, com o som de Hong Kong, Kang Tae-ho e muito romance. Conto pra vocês depois da vinheta, então só vem comigo descobrir que pérolas são essas. Estamos de volta, Doramas, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira listinha de 2025, que tem astros queridinhos em muitas plataformas, canais da Coreia, que vão chegar com Doramas maravilhosos. Obviamente, todas essas histórias, pelo menos da listinha de hoje, estão trabalhadas no romance. Já pega papel e caneta pra poder anotar e se preparar, porque tem possível data de lançamento. Aproveita, fica mais perto. Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual dorama da listinha de hoje é aquele que te chamou mais atenção. E também, se ainda não é inscrito, aproveita, deixa o like e também fica mais pertinho assinando o sininho. E eu já começo falando pra vocês da lendária Gobishi. Vocês devem ter aí uma recordação do dorama mais recente dela da Netflix, The Frog. Aquele dorama incrível, quando ninguém vê que ela é toda trabalhada ali numa linha mais psicopata. Só que dessa vez, ela muda da água pro vinho, porque como eu contei pra vocês, temos uma listinha enorme de doramas românticos. Essa história é um dorama que é do canal ENA, o mesmo canal de uma advogada extraordinária. E, vejam só, essa pérola já vai ser sobre romance na cozinha. É isso mesmo, doramas. Temos o nosso protagonista, que é um CEO herdeiro de uma família que trabalha com produção industrial e também com comida. Ele não se importa muito com o sabor, mas ele vende pratos lindíssimos no restaurante da família. Ou seja, primeiro, o visual. Já a nossa protagonista vivida pela Gobishi, ela é muito afeiçoada em sabor. Ou seja, ela quer o paladar conquistando aí pelo seu toque especial, pelo seu tempero. E é justamente o nome desse dorama. O tempero do amor, a princípio, pode sofrer aí uma mudança no seu nome. Até que esses dois aí vão se juntar, porque, de certa forma, a família dele vai ficar envolvida em um empreendimento onde ela também vai ser a principal chefe. E, obviamente, são gato e rato convivendo junto até descobrir qual é o tempero que vai dar a nota desse prato romântico. É uma das minhas apostas e tá programado para chegar em fevereiro. É isso mesmo. Inclusive, já contei para vocês no último vídeo de notícias que tem dorama chegando em janeiro, possibilidade de Leme Rô de volta, Son Rekyo e só pérolas maravilhosas chegando. Por isso, você não pode perder nenhuma dica aqui do canal. A gente já falou, inclusive, dos doramas que vão ganhar segunda temporada. E eu também já deixo o vídeo linkadinho aqui para você poder aumentar ainda a sua listinha. Mas, no vídeo de hoje, temos mais pérolas românticas chegando. E, logo no mês seguinte, tem uma proposta que está programada para chegar para a gente. Estamos falando do retorno dele, que também esteve em uma advogada extraordinária. Kang Taihou finalmente terminou o serviço obrigatório lá em março do ano de 2024. Se você está assistindo esse vídeo em 2025, preste atenção, porque ele já vem todo trabalhado no romance. Olha só, nessa história, a nossa protagonista é uma mulher alucinada por batatas. É isso mesmo, a história já começa assim. O Instituto de Pesquisa Batata mostra para a gente que essa mulher já sofreu por ter se envolvido em um romance de escritório com um colega de trabalho. E, desde então, ela deixou de se arrumar e as pessoas da vila onde ela mora pensam até que ela é uma mulher desempregada, porque ela fica meio que perambulando toda descabelada pela cidade. Entretanto, na verdade, ela é uma contratada, é uma mulher poderosíssima para desenvolver um tipo específico de batata, que passa longe das batatas trans. Mas, quando ela menos espera, depois de 10 anos de trabalhando nessa pesquisa, vai ser designado um chefe de sessão que é vivido justamente pelo Kang Taihou. E este homem vai começar a chamar atenção pelos seus looks exóticos, porque ele se veste muito bem, é bonito, sabe falar e também ama pesquisa. Obviamente, ela vai cair aí no conto romântico e esses dois também, de gato e rato, vão se aproximar e viver um grande romance. Esse dorama, ele já está confirmado para a TVN e está marcado para março. Obviamente, vocês sabem que podem ocorrer mudanças aí, os doramas podem ser antecipados ou até postergados, mas, conto tudo para vocês. Inclusive, tem mais novidades do Kang Taihou também, doramas, olha só. Já contei para vocês que a MBC também vai fazer um remake ano que vem, que está confirmadíssimo, para chegar ali por volta de junho, julho, que seria uma adaptação na Era de Oceão, justamente do dorama Jardim Secreto, City Garden. Só que, dessa vez, quem a protagonista que vai estar ali ao lado do Kang Taihou é a maravilhosa que brilhou lá em Business Proposal. É isso mesmo. Se você amou a Shin Hari, dessa vez, esses dois vão estar juntos, trocando de personalidade, mas também compartilhando um corpo ou até mesmo trocando de corpo na história de A Lua Flui Através do Rio. Obviamente, esse nome é a tradução ao pé da letra e assim que tiver mais novidades, atualizações e a data confirmada, contarei tudo para vocês sobre esses lindos que prometem entregar para a gente com a média romântica do início ao fim, porque já tem até preview rolando na internet. E se a gente está falando da maravilhosa Kim Seu Jong, outro ícone que também volta para os dramas de romance é Park Booyong. Ela, que sempre entrega tudo e mais um pouco, dessa vez vai viver duas mulheres. É isso mesmo. E são gêmeas. An-Haw, em Seul, ou quem diria em Seul, conta para a gente a história de duas mulheres que não se conheciam, mas descobrem que são irmãs. Uma vive no campo, a outra vive na cidade. Parece até roteiro de novela mexicana, porque um incidente vai fazer com que essas duas troquem de lugar. Uma acaba vivendo a vida da outra. Obviamente, vão ser despertadas paixões no meio dessa história e a gente não sabe se vai ser uma história mais trabalhada, como A Pegada de A Lenda ou O Luxo de Sonhar, ou vai ser comédia do início ao fim. Essa história também é da TVN, que está prometendo muito doramas entregando para a gente aquele romance de Aquecer o Coração, que inclusive, eu falei para vocês que em 2025, eles pretendem lançar muitos doramas de romance. Saindo de abril, nós temos a concorrente, a JTBC, que é justamente o canal que fez A Lenda ou O Luxo de Sonhar, trazendo de volta um dos seus maiores trunfos, Song Joon Kim. É isso mesmo. Agora, confirmadíssimo, ao lado da Shui Yang Hai, você deve se lembrar dela de Uma Família Inusitada da Netflix. Lembrando que todos esses doramas até aqui ainda não tem plataforma confirmada, mas a briga vai ser boa, a disputa vai ser boa e tomara que chegue para a gente também com a opção de dublagem além das legendas. Nessa história, nós temos dois amigos que eram de uma família abastada, rica. Entretanto, tanto a família dele quanto dela acabaram quebrando financeiramente e por conta disso, o personagem vivido pelo Song Joon Kim ele vai decidir ter uma vida mais tranquila. Então, ele vai ser um roteirista e ainda vender flores, bem no estilo Maria do Bairro. Já a nossa protagonista vivida pela Shui Yang Hai, ela vai fazer de tudo para poder ter dinheiro. Mais uma vez, lembrando, esses dois já haviam se relacionado romanticamente depois de dez anos. Eles se reencontram nessa realidade de vida onde ela vive agora, uma mulher que é empoderada e, além disso, tem um papel de destaque no mercado. Acontece que agora ela é a mulher rica e ele é o homem pobre. Obviamente, vão se reconectar e vão curar as dores que sofreram durante todo esse tempo longe prometendo um romance de aquecer o coração. Doramas, essa história, ela promete chegar para a gente ali em meados de julho lembrando que tem muito mais dorama para chegar para a gente. Com aquela pitada de comédia, entretanto, o drama é certo nessa história assim como o outro dorama da SPS, Your Movie, ou o nosso movie que conta justamente com Nan Gong Min e a maravilhosa da Geo Yobin. Estava com saudade da gata, ela voltou com tudo e essa história é literalmente pesada porque, vejam só, um roteirista, um produtor, diretor de doramas, de filmes, ele precisa de uma história que seja impactante de verdade, que fecha ele com chave de ouro a sua carreira. Para isso, ele vai atrás de uma atriz, de uma mulher que literalmente está doente, está com os dias de vida contado e ela vai contar ali vivendo na própria pele como a protagonista desse filme. Por isso, o nome do dorama. Obviamente, a gente não sabe se esses dois vão se relacionar, se eles já tiveram alguma coisa ou se a vida dela vai, de fato, ganhar mais dias e, quem sabe, mais flores, mais amores ou, talvez, até um romance que cure os seus corações. Essa história estava marcada para entrar na TVN, mas a SBS foi inteligente e já pegou esse dorama para ser confirmado no seu bloco de final de semana. Essa história está marcada para chegar para a gente lá entre agosto e setembro. Lembrando que todas as datas são ali previsões, então pode acontecer mudança. Mas temos um caso diferente na listinha de hoje que é Knuck Off que é o dorama do Kim So-yoon. Vocês devem se lembrar dele. Obviamente, entrega pérolas mais recente, bateu recorde com A Rainha das Lágrimas e aqui ele vai viver um homem que financeiramente ficou abalado por conta da crise do FMI lá na década de 80, 90, na Coreia e ele perdeu o seu emprego. Ele trabalhava em escritório e precisava procurar ali se manter como uma nova fonte de renda. Fazer com que a pirataria seja a sua nova fonte de renda. E aí ele consegue construir um grande império. Entretanto, uma mulher que já foi namorada dele vivida pela Choboa se tornou uma investigadora policial e vai ficar na cola deste homem para que ele seja preso e de fato pare de piratirar por aí. Entretanto, dorama, essa história ela já até recebeu aí no YouTube notificações para fan-meetings. Ou seja, muitos fãs se inscreveram no canal da Disney para concorrer o sorteio e já ver de perto esses astros. As filmagens elas estão marcadas para finalizar agora no período de março, abril de 2025 e o dorama ele tem que ficar pronto pelo menos a primeira parte dele até setembro onde é a previsão dele entrar no ar somente pela Disney. Obviamente, se chegarem mais atualizações sobre data, quando vai estrear, se as plataformas estão confirmadas, como vem para o Brasil, eu vou contar tudo para vocês. Então, fiquem ligadinhos porque lista toda semana praticamente está aparecendo nesse final de ano de 2024 que está demais, doramas. Então, até a próxima. Um grande abraço para todos e tchau! 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 Tchau!